Oi, Denise Santos. Atualmente aluno da PUC São Paulo, doutorando em História da Ciência. Sempre atuei na educação, acredito que o conhecimento traz sempre novas descobertas e amplia a visão das pessoas. Sou militante sempre nas causas políticas, defendendo que cada pessoa tem a autoridade de dizer qualquer que seja a sua opinião e transformar o seu meio para melhor. Vamos subir nas Resteques, Pacto pela Vida, Fique em Casa com a Ciência, História da Ciência da PUC São Paulo.